As unidades da Sanepar foram fechadas nesta terça-feira em todo o estado do Paraná. Por conta das medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo governo do estado, os atendimentos nesse período serão realizados apenas pelos canais virtuais. Ontem teve uma decisão da diretoria da Sanepar de fechar todas as centrais de relacionamento e atendimento. Essa medida evita uma possível aglomeração de clientes em nossos atendimentos. Ativo Miguel Beyer, gerente comercial da Sanepar no Sudoeste, fala sobre os canais disponíveis para atendimento nesse período. A Sanepar dispõe de vários canais de atendimento. Temos o 0800, 200, 0115, o qual funciona 24 horas. Temos também o site da Sanepar, lá tem uma aba, uma opção fale conosco quando o cliente pode estar solicitando as suas demandas. Também é possível o atendimento de alguns serviços através do Sanepar Mobile, que o cliente pode estar baixando nas plataformas iOS e Android. E também aí na região, Pato Branco, em região, a Sanepar tem um e-mail, o e-mail patobranco.com.br Então, com todos esses canais aí, o cliente entrando em contato, ele será possível fazer as mesmas solicitações das suas demandas que ele faria nas nossas centrais de atendimento.